Notícia muito triste, suposto afer de Whindersson Nunes é encontrada morta. Jéssica, menina que foi apontada como novo afer de Whindersson Nunes e teve conversas com um rapaz vazadas na web, morreu hoje aos 22 anos de idade. A notícia foi dada pela família através do Instagram nesta sexta-feira 22 de dezembro. Segundo parentes, antes do esposo, a moça sofria com problemas psicológicos, além de lidar com aquela doença, com muita tristeza. Prints do diálogo com o Murissa surgiram na web no último dia 18 de dezembro, porém Nunes negou e afirmou que nunca havia conhecido Jéssica, que morava em Minas Gerais. Eu não faço ideia de quem seja essa moça, isso é um print fake, defendeu o artista. Ele também falou, xingou o português que tinha nas conversas, eu sei falar a palavra vir e não vim. O alvoroço surgiu nas redes sociais depois que um perfil publicou o suposto bate-papo entre os dois. Nas redes sociais, a vizinha e amiga de Jéssica falou, não consigo nem ligar o computador para tirar do baú nossas fotos tiradas na escola. Só peço para que Deus conforte o coração da sua família e de todos aqueles que tanto te amavam. Você era tão linda por dentro e por fora que você continue sendo luz onde você estiver. Depois que o Nunes desmentiu e esnobou essas conversas, muitos internautas acreditaram que Jéssica possa ter sido vítima de uma suposta criação para criar notícias. Outras pessoas diziam que ela própria ou alguém ligado a ela teria criado essas conversas. Jéssica então vinha sofrendo muito nas redes sociais e estava bem reservada desde o último dia 20. E aí, hoje chegou essa notícia.